Fala galera, beleza? Aqui é o Lira, voltamos, já bebi água ali, pra quem tá acompanhando aí sabe que eu voltei de um vídeo agora Provavelmente esse vídeo vai sair primeiro do que eu gravei anterior, porque eu vou ter que editar ainda Enquanto eu vou deixar renderizando o que eu gravei já, eu vou tá upando isso aqui, então vai ficar mais GG pra vocês Pra quem não tá entendendo nada Bom, no último vídeo aí que eu gravei esqueci de mostrar, então tá aqui os últimos inscritos Quer agradecer a todo mundo, deixar um salve, esses três aqui foram, esses dois foram os últimos aí que não apareciam no último vídeo Então tá aí, tá? É nóis Beleza, vamo lá, no último vídeo que eu gravei aqui, eu ensinei a fazer uma HUD Então vamo lá, que eu fiquei devendo, não tô explicadinho naquele vídeo, não vou ficar falando muito não Agora a gente vai voltar aqui na nossa pastinha E vamos criar aqui um novo script que é o tabler Ok? É, como eu falei, eu vou fazer de novo, eu vou ensinar de novo pra vocês como funciona a tabela Mas dessa vez com um exemplo aqui, mas da outra vez eu ensinei com exemplo, né? Mas dessa vez aqui eu vou ensinar com exemplo na prática de XML Meta Eu acho que é info Autor Lira Version 1.0 Type Script Client Barra Fecha Barra Meta E aqui vai ser Script Src Table.ua Type Flight Flight Ai ai ai, como é chato fazer um meta na mão velho Puta, mas tem que incentivar vocês né mano Tem que incentivar a galera né mano, porque porra é foda Esse negócio de ficar copiando e colar, até que isso aqui eu nem tô nem aí Bom galera, eu vou fazer um exemplo aqui pra vocês entenderem o que acontece com a tabela Como funciona a tabela do servidor A gente vai criar uma pasta aqui dentro aqui mesmo, tá? Nova pasta E essa pasta aqui vai ficar sem nome ainda, tá? A gente já vai mostrar aqui pra vocês o que acontece A gente vai criar uma tabela aqui chamada tb igual a tabela, certo? Tb, tabela Eu uso tb, mas tanto faz o nome que você usa Vai dar o nome que você quiser Criando um tipo de caminhão Vou botar caminhão Caminhão, sem o acento, pelo amor de deus Só que dá erro Certo? Certo, vamo lá Então eu sei que eu tenho uma tabela aqui A minha tb é uma pasta, certo? Eu crio uma pasta Acabei de criar uma pasta Sem nada Sem nada, vazia Pasta vazia Tá aqui ó Esta pasta tá vazia Mesma coisa que aqui ó Aqui tá vazio Se eu botar alguma coisa aqui Eu tô botando alguma coisa dentro dessa parte Certo? Certo, vamo lá Então eu vou criar uma function aqui ó Function Criar Dados Hit Din 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 Não, é acento E vamos botar aqui ó Dd Event Handler É 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 Criar Criar Dados Vamos lá Vamos lá Quando o play Entrar dentro do carro Eu quero criar uma Uma pasta Com o nome do carro E uma pasta Com o nome do play Com o valor do play Com o valor do carro Tá? Não com o nome Porque o nome não interessa Não interessa o valor dele Que eu não sei ó Então eu vou dar um output chatbox hit Que vai ser o play E um output chatbox source Aí a gente vai concatenar aqui e vai botar assim ó Este é o valor do carro Vai concatenar aqui e vai botar ó Eu vou botar aqui pra vocês entenderem o que vai acontecer Este é o valor do player Certo? Então quando eles entrarem eu quero criar uma pasta pra cada um Então eu tenho minha tb aqui Eu quero ó Veja bem Eu quero criar uma pasta Uma pasta Eu vou criar uma nova tabela Com o nome dele Então Vou usar tb Hit Cochete hit Tá galera O ponto hit Igual a pan Certo? Mas no caso aqui eu vou usar o cochete Que é o mais padrão Hit O pontinho ali eu gosto de usar só quando eu vou usar um texto Tá galera? Já é padrão mesmo Cara não sei porque isso tá vindo pra cá velho Porra Tb Source Igual A pasta vazia Certo? Então aqui dentro eu vou criar novas duas pastas Certo? Sem nome As duas sem nome de novo A gente já vai dar nomes pra ela A gente vai saber o nome já das coisas A gente vai dar o nome pra ela Certo? Certo Vamos lá Então tomar aqui Pá Vamos dar um refresh no nosso servidor Tá ali a nossa hoodzinha que a gente acabou de fazer Me... Tá? Então vamos lá Demos um refresh Deload ali Start tabler Ok Vamos dar um cv 562 Que é um hélice Vamos entrar no hélice aqui E vamos ver qual é o valor de cada coisa aqui Esse cara Shout out baby Puta que pariu Come live the mystery O que? É um bom momento É algo que nunca vão esquecer e falar sobre Caralho tipo O que inventou essa porra Debug script 3 Não sei porque não deu Tá galera Sinceramente Achou porque eu botei cliente aqui O evento é do servidor Certo Erro meu Erro meu Perdão Eu acho não É isso mesmo Esqueci desse detalhe mano mano Tudo bem Ahn Hit Ah tá Perdão 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 Tem que usar teu string aqui Porque senão não vai Porque o negócio é um user data Caralho ToString É porque senão não vai Não aparece mesmo Porque o valor é O valor não é testável Beleza User data Beleza vamos lá Agora vai Mas vamos lá Ele entrou Acabou de entrar Beleza ó O valor lá É aquele dali Certo? Então a gente criou duas pastas Com esse exato nome aqui Tá galera? User data também conta tá? Se não tiver user data ali não Tá errado Apagou os dois pontos Tá galera? Tem uns dois pontinhos ali E o negócio apagou sozinho Tem um c maiúsculo ali tá? Vou botar Vou copiar C maiúsculo Beleza Então Essa aqui é a pasta do play Essa aqui é a pasta do carro E foi isso que aconteceu Acabei de criar duas pastas vazias aqui Agora Dentro da pasta do play Na verdade dentro da pasta do carro Eu quero salvar a placa do carro Vou criar aqui um arquivo de texto Agora vou criar um arquivo de texto Certo? Vou chamar esse arquivo de placa Placa com P maiúsculo Lembre-se As letras mais Eu acho que são importantes Eu vou pegar qual é a função aqui Que pega a placa do carro Que eu não lembro Placa 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 Okay Eu vou pegar aqui Vou colocar o tb Source .placa.placa ou tbsource.placa, pode ser dessas duas formas, eu vou usar isso aqui que é o que eu uso mesmo e bota aqui, yetvehicle e o veículo que é source, tá galera? porque não entendeu aqui ainda o source que é o veículo, quem sabe viu o vídeo anterior sabe que o source é o veículo porque ele é o ator principal, logo depois do on normalmente quem vem depois do on é o ator principal e o ator principal é source, o hit é o parâmetro que veio com ele, hit que é quem está entrando no carro e o seat aqui determina o valor do assento, se for zero é igual ao do motorista, mas isso aqui não é importante pra gente agora certo, agora eu estou armazenando aqui o valor da placa, o que que eu vou fazer, eu vou coisar aqui o valor da placa também, pra me botar lá dentro do meu arquivo de texto aqui, pra não, vou até botar aqui, pra ficar melhor pra vocês entenderem o que que tá acontecendo acho que não vai ser muito longo não, tá galera, vai ser bem curtinho até vamos lá, vamos entrar vai dar o valor da placa ali pra gente, ó aqui dali é a placa do carro vou pegar essa, copiar essa placa aqui aí eu criei o meu txd placa aqui, vou colar aqui dentro pra salvar, pronto, foi isso que eu fiz, tá galera o que que eu acabei de fazer, lá no meu script lá, ó primeiro, eu criei uma pasta chamada tb, tá aqui aí quando o cara entrou no carro, vazia, claro, eu criei vazia quando o cara, suponhamos que isso aqui tá vazio, tá, não tem essas duas partes quando o cara entrou no carro, ele criou duas pastas vazias também uma do carro, que é s67 aqui, e uma do carro que é sbc aqui, e do play que é s67 e dentro da pasta do carro, eu criei um arquivo de texto com a placa do carro dentro dele que é o que tá aqui, arquivo de texto e a placa dentro dele, certo? é isso que acontece e aqui, ó, eu fiz uma consulta eu consultei a pasta tabela source, que no caso tem o valor do carro que esse carro aqui, no caso esse carro aqui, no caso é esse d aqui, ó esse dzinho aqui e e fiz uma consulta no arquivo de texto placa pra ver o que tinha dentro dele dentro dele tinha a placa do carro lá que foi o que aconteceu agora, se eu pegar outro carro, galera vocês vão ver que vai vir outro ID, outra placa, tá eu vou pegar outro carro aqui o mesmo carro, do mesmo modelo, tá eu vou criar até outro carro do mesmo modelo a barra cv 562 vamos entrar aqui vocês vão ver que vai vir outro modelo ali, tá o valor do carro agora é c3 antes era bc, agora é c3 a placa também mudou, tá é, primeiro, a placa do carro vai mudar pra todos os carros? não, não vai mudar pra todos não, tá, velho só pra alguns só alguns carros só que tem placa no GTA então você tem que ficar esperto com isso aí tá é, deu pra entender como funcionou a tabela não fica mais difícil que isso, né, galera pra você criar pra você salvar um monte de coisa dentro de uma de uma você tem que criar uma tabela, certo uma pasta uma tabela é uma pasta quando você sair do servidor tudo que tava dentro dessa pasta aqui que foi colocado depois disso aqui depois que ela foi criada se ela for criada aqui fora ela existe pra sempre agora, igual aqui se eu sair daqui de dentro se eu criasse aqui tb aqui dentro quando chegasse aqui no end dessa função é, excluir a pasta e essa pasta aqui sempre vai ser temporária porque ela é tb aqui fora ela tá vazia se eu botar algum valor aqui dentro quando o play sair do servidor tudo que tava dentro dela que foi criado com o play aqui vai ser excluído tirando com exceção do lado do servidor o servidor só vai ser excluído quando o servidor reiniciar o script ou cair enfim, sei lá tanto faz entendeu? se não tem em semente o valor vai tá ali ou a menos que ele seja apagado tá, galera como que apaga, Lira? vou supor que eu quero apagar a placa aqui agora eu já vi qual é a placa então agora eu quero apagar já vi qual é a placa vou botar aqui placa pegar igual a new vou definir o valor dela de new aí essa esse arquivo de texto aqui vai ser deletado se eu botar aqui antes disso vamos criar ali certinho o negócio ali certinho vamos lá vou entrar aqui criar uma nova pasta colar entrar criar um novo arquivo de texto que já foi feito lá no negócio placa opa placa .txd pegar a placa lá do carro e colar ali dentro ali pra simular aí como funciona a tabela certo? beleza agora eu vou apagar essa essa placa desse carro quando o cara entrar no carro não quero mais saber a placa ele vai exibir e tal mas ele já vai após exibir ele vai apagar entrei exibiu apagou certo? certo o que que acabou de fazer? ele acabou de cadê o delete acabou de apagar só que o desse aqui ainda está aqui tá galera por que? porque eu entrei nesse carro aqui então ele consultou a pasta c3 agora se eu entrar naquele outro carro lá que nem pensei que já tinha sumido que é do free run agora eu vou apagar o da outra pasta lá tá galera? o da pasta do do bc agora sim ó entrei a pasta do bc agora eu vou apagar lá aqui no bc entendeu? é assim que funciona é a tabela muito simples é como é aquele negócio lá é como fazer isso aqui ó c c barra user ponto o nome do seu usuário ponto desktop que é a área de trabalho barra youtube que é a pasta barra serve barra mod barra diet match barra resource barra youtube barra table barra tb certo? só aqui de vez você escrever barra barra você vai botar sempre o diretório entre cochetes se for um texto você vai botar uma aspas ou vai botar ponto e o negócio aqui se for o número tem que estar entre entre cochetes ok? é simples assim galera não tem dificuldade depois que vocês entendem isso aqui vocês vão poder fazer muito mod muito mod mesmo mod de inventário mod de mochila mod disso mod daquilo tudo usa tabela tá galera? tudo tudo é uma coisa importante tabela do lado servidor sempre vai ser necessário porque você não pode usar variável porque sempre que uma variável alterada ela é alterada pra todo mundo então se você tem um trabalho ali você tem que tipo ah o cara vai ganhar valor x e o cara vai ganhar valor y não importa se está invariável todo mundo vai ganhar o último valor definido se está em tabela cada um vai ter os valores da sua tabela vai ganhar o seu dinheiro pelo que está descrito na sua tabela ok? é assim que funciona galera então vamos ficando por aqui eu acho que todo mundo entendeu agora como funciona mesmo aí uma tabela não tem como ter ficado dúvida ah Lira eu quero criar outra pasta dentro da dentro da coisa do carro se você vir aqui dá um nome tipo a tipo vamos supor dá um nome aí deixa eu pensar em alguma coisa aqui tipo mala vai pegar guardar as coisas não é mala 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 igual a coisa ou então como eu gosto de fazer ponto mala aí aqui você já tem uma pasta para mala do carro ou seja você tem um um armarinho uma coisa para guardar tem uma coisa para guardar dados dentro da mala do carro certo? então assim que funciona tá galera você pode fazer tabela pasta dentro de pasta igual você faz no indoor mesmo aqui faz pasta dentro de pasta e dentro dessa pasta você não precisa necessariamente só porque eu criei uma pasta dentro dela não preciso fazer só pasta eu posso adicionar valores aqui eu posso ter uma pasta chamada mala mas também posso ter a placa do carro aqui dentro igual eu tinha antes entendeu? tudo no mesmo jeito só que eu tenho que saber o que é o que eu tenho que saber que a mala é uma pasta eu tenho que saber que a placa é um arquivo de texto é... entendeu? é isso aí arquivo de texto você vai armazenar texto é... texto dados que são tipo marca esses negócios marca, blip, pad são tudo dados que se armazenam em igual texto e números que também se armazenam em arquivo de texto tudo isso se armazena em arquivo de texto é... bom, é isso aí não tem mais o que falar não não ficando por aqui deixa o like aí no vídeo tamo junto falou fui